Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um unboxing pra vocês Hoje um super unboxing no canal galera, tô muito feliz Chegou hoje as peças do meu computador gamer galera Tô muito feliz, não vejo a hora de montar logo o meu computador gamer Pra gente poder rodar aí vários jogos aí Então é isso aí Consiste em placa-mãe, processador, placa de vídeo, fonte, HD E duas memórias Comprei a memória da Hyperfury, né? 4GB, comprei duas, duas de 4, 8GB Placa de, placa-mãe É uma B85M da Gigabyte Tá? É um modelo bem legal aí, bem falado, né? Gostei demais desse modelo, tem suporta 4K já, né? Já tem um suporte para 4K Show de bola galera, é bem atualizada HD é de 1TB normal, convencional, né? É uma série azul É um Core i5 Da Intel É o 4590, tá? É... deixa eu ver aqui se fala 3.3 GHz A fonte galera, a fonte eu escolhi uma Strike Power Supply, né? De 500W, ela é vermelha Só vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Tô na minha hora de almoço Então eu tô correndo pra fazer esse unboxing aqui Pra mim poder já montar o meu computador Deixa eu só abrir aqui, tô com uma mão só Hoje eu tô com a GoPro filmando, né? Pronto Olha aqui galera, que linda Muito bonita Show de bola Mesmo uma excelente fonte aí Né? Bem acabada Os conectores todos encapados Essa é a nossa fonte E por final Uma GeForce GTX 950 O modelo dela é a 19... Deixa eu lembrar 1955 KR Não me recordo muito bem Mas eu acho que é isso galera Essas placas de vídeo recentes Ela joga qualquer jogo, né? Ela suporta qualquer jogo aí Mas é lógico que a gente não vai jogar no full dos full Mas tá ótimo pra mim já Tô muito feliz Mais pra frente a gente atualiza direitinho, né? Coloca uma melhora aí, sei lá Ela é de 2GB, tá? Uma GDR5 EVGA Show de bola galera Esse é o unboxing, né? Foi meio rápido aí Mas eu espero que vocês gostem Vamos montar ele Essas peças todas nesse gabinete Né? Um X-Strike Coloquei já os dois fãs aqui E os dois fãs na frente Por enquanto vai ficar assim meu setup Por enquanto vai estar assim Vou adaptar uma outra tela aqui embaixo Ali é o meu microfone Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Avalie o vídeo aí Tamo junto Valeu galera Depois eu venho com o gabinete montado Completinho mostrando pra vocês Aquele abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu